talvez o segredo não seja nem o desequilíbrio para um lado, nem para o outro, mas talvez nem esse equilíbrio também, seja uma relação de risco-retorno, como nos investimentos então assim se você trabalha zero, isso aqui é uma relação onde o retorno verso o risco, ele é desproporcional no momento atual em relação ao seu potencial e não a sua capacidade, por quê? porque se você trabalha zero, não tem como você sair do lugar, então você só tem downside, quando você só trabalha, você também está numa relação onde você não tem mais upside, porque você está abrindo uma da sua família da sua saúde, de fato de tudo 100%, se você trabalha 5% a menos aqui, que seja, cara, você quase que não tomou downside perto do upside que você ganhou em ficar um tempo com a sua família que você não ficava nada, então você ganha muito então acho que o segredo é você tentar encontrar de forma inteligente dentro dos seus momentos o que gera a melhor relação de retorno verso risco em tudo o que você faz então, por exemplo, você vai começar um negócio novo cara, você tem chance de quebrar, vai colocar todo o seu capital lá não faz sentido começar porque é desproporcional o risco então acho que de alguma forma é você encontrar essa relação de risco-retorno em absolutamente tudo o que você faz que é a mesma lógica de quando a gente vai investir tipo, nesse investimento eu posso ganhar 15% e o meu risco é zero nesse investimento eu posso ganhar 16% o meu risco é perder metade disso pô, é desproporcional o risco, né então acho que a relação entre as duas coisas e claro que não deve ser tão óbvio no dia a dia, né tem muito do qualificado aqui não só do quantitativo acho que é o segredo, né mas você sabe que assim uma coisa que eu queria te falar é o seguinte uma coisa que eu aprendi durante o tempo é a história da quantidade versus qualidade então, por que eu tô te falando isso? hoje eu consigo entregar por metade do tempo a mesma coisa que eu entregava antes então isso é uma coisa que você aprende também com o tempo, entendeu? você tá a qualidade na tua hora trabalhada, por exemplo você vai ficando mais velho, a gente vai tendo isso, né tipo, a gente vai conseguindo tem mais qualidade com menos quantidade, né não, você entrega a mesma coisa só que com muito menos tempo, entendeu? então não é mais quantidade é qualidade você vai pegando a manha de quais são os pontos que você chama pra atenção quais são os pontos que você aborda quais são os assuntos que coisa quais os momentos do teu dia que você vai pôr energia então isso é outra coisa que também acho que faz parte da evolução, sabe? a quantidade versus a qualidade quando você acha um meio termo muito interessante que você atua bem com qualidade você põe a tua energia no momento certo isso é o melhor dos mundos olha só isso daí foi o que mudou o nosso jogo nas vendas porque a quantidade versus qualidade imagina você ligar pra todos os seus leads agora imagina você ligar só pros seus leads qualificados perfeito então imagina você passar o seu dia de uma forma produtiva é isso aí de fato negociando e vendendo mesmo você tentando menos vezes mas tendo um maior grau de de atendimento aqui da sua base então a qualificação ela vai te ajudar, né? é agora Caíto me fala uma coisa você que é um cara já tão experiente um business gigantesco aí cara como que você vai fazer a gestão do seu negócio? é assim, ó eu só tô onde eu tô pelo meu time que eu tenho tô um time foda tô um time radical, brother assim, pessoas muito engajadas trabalham comigo há 16 anos, 17 anos é muito legal assim, isso é uma coisa que eu fiz a vida inteira e que eu não me arrependo eu tô onde eu tô porque eu investi em pessoas tá? então assim, são algumas coisas o que que é investir em pessoas na prática? vamos lá pagar as vezes salário que você você investir em salários que você não pode pagar que é um pouco a mais do que você tinha no bolso mas você investe em pessoas pra você ter retorno isso eu tomei algumas decisões na minha vida nos últimos 25 anos que eu investi em pessoas muito legais que o salário era mais do que eu podia pegar e me deu um retorno radical e mais do que isso pelo fato de eu ter feito uma faculdade de música eu não tenho estudo e eles me ensinaram muita coisa e eu construí junto com essas pessoas então o que que é isso? eu acho que as pessoas elas tem que ter a consciência pra crescer o negócio delas que elas tem que investir em gente de qualidade e isso faz uma puta diferença pra você crescer porque esses caras te ensinam eles te puxam e fazem a coisa acontecer a outra gestão é o seguinte eu sou das mil lojas que a gente tem hoje todas elas são todas franqueadas não tem mais loja própria na verdade tem as duas é o Oscar Freire essa é outra coisa eu tenho uma rede de franqueados muito envolvida e a gente trabalha junto isso faz toda a diferença pra gestão ah cara não vou dizer o mesmo lugar mas assim da mesma empresa ah pra mim quando ela se sente parte integrante da construção dessa empresa cara quando ela é escutada pra mim quando eu vejo esses caras todos que tão comigo assim puta bicho quando o cara vê sabe o cara põe a mão na da opinião e a opinião a gente usa na prática e a gente constrói junto com o cara pra mim isso é e assim tem uma coisa é muito louco essa galera não é dinheiro primeiro viu é respeito é qualidade de vida é realização é isso que a gente acredita cara então assim é isso que eu acredito muito pra ter essa adesão do time e é o que eu acho que funciona é verdade cara as pessoas que tão mais tempo são as pessoas que sentem que elas construíram constroem e vão continuar construindo business junto as pessoas que não sentem que estão sendo que estão construindo junto que estão sendo ouvidas elogiadas admiradas são essenciais especiais elas realmente não ficam isso aí muitas vezes segura mais que salário muito mais e especialmente quando é verdade total e tem também e tem também o exemplo ao contrário disso o cara que tá 16, 17 anos de idade já travou o ciclo já acabou e aí ele não é absolutamente saudável com a empresa e uma coisa que eu aprendi a duras pernas é assim tome a atitude o mais rápido possível em respeito até ao funcionário olha no olho e fala assim o ciclo acabou a gente vai ter que parar por aqui eu quando eu vendi pro Gávea 29% da Chiribins eu eu distribuí 19 milhões de reais em 35 funcionários caramba tô dando uma letrinha aí já 19 né 19 em 35 aqui tem 2 tá ótimo 19 pra gente não tem mais 33 né aí divide desses 35 pessoas 30% dessas pessoas saíram fora 30% na hora que receberam ah não é que saíram fora saíram fora não na hora mas você percebeu que o ciclo tinha acabado e o que eu tava fazendo assim eu tava agradecendo por tudo que eles tinham feito pra mim até aquele momento e esse dinheiro é muito louco assim tiveram pessoas que ficaram muito com maior tesão então até hoje comigo e tudo bem tá tudo certo é uma seleção natural que eu fiz na minha empresa a hora que essa pessoa pegou o dinheiro falou assim puta a minha missão tá cumprida aqui eu vou pra outra história eu vou pra outra história eu vou pra outra história eu vou pra outra história